Futuros servidores do município de Castanhal, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça que mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas, quem crê, diga amém, ao final, crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade, quem crê, diga amém. Vamos aqui para a aula número 13, trabalhando aqui o livro 2 da lei 003 de 99, mais uma vez estamos trabalhando aqui a lei número 003 de 99, que é o regime jurídico único de vocês, futuros servidores públicos civis aí do município de Castanhal. Professor, você deve estar pensando, mas aqui no YouTube eu vi apenas a lei até a aula 7, realmente, está liberado até a aula 7 aqui no YouTube para todos, mas para quem quer adquirir o material com todos os artigos, já está na plataforma, aula 8, 9, 10, 11, 12. E agora vamos para a aula 13, onde nós vamos começar o livro 2. O livro 1 nós já finalizamos, o livro 1 até o artigo de número 225. Agora vamos iniciar, como havia combinado com vocês, nós vamos trabalhar até a metade aqui no YouTube para todos, tanto livro 1, quanto 2, quanto 3, quanto 4, e o restante, quem tiver interesse pode adquirir diretamente na minha plataforma ou qualquer informação que você precisar, você pode me chamar também no meu WhatsApp, que no meu WhatsApp você também, se assim quiser, vai ter direito, se assim quiser, fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, basta me chamar aqui no WhatsApp. Não menos importante, me siga no Instagram para que você venha ali, venha a saber os materiais que eu estou disponibilizando. Tenho material também de português, com o professor parceiro nosso aqui do site, material de informática, material de matemática e raciocínio lógico, e comigo os materiais de legislação e, não menos importante, também material de atualidade. Se tiver interesse, visite aqui a plataforma do site, você pode pagar no cartão de crédito, boleto bancário, Pix, ou então, qualquer dúvida, me chame via WhatsApp. Vamos lá, vamos falar no livro 2 do PCCR. Olha só, o nosso tema agora é o livro 2. Já finalizamos o livro 1. Vamos falar do PCCR. Professor, o que é PCCR? Está bem aí, logo, embaixo, quando trata aí livro 2. O que é o PCCR? Anote aí. É o chamado plano. É o plano. Plano de quê? Plano de cargos. Plano de cargos. O que mais? Carreira. Plano de cargos. Carreira. Carreira e remuneração, tá? Plano de cargos. Carreira e remuneração. Esse livro 2, salvo engano, tem 20 artigos. Então, eu vou trabalhar os 10 artigos com os senhores e as senhoras aqui, no YouTube para todos. E na próxima aula, na aula 14, vai estar disponível na plataforma para aqueles que tiveram interesse. Vamos lá. O artigo 226 diz assim, ó. O plano de cargos, carreira e remuneração do município de Castanhal obedecerá o disposto na presente lei municipal. O artigo 227 diz, os servidores estáveis... Opa! Opa! Primeira palavra importante, quero que você marque aí a palavra estáveis. Eu sei que o que eu vou colocar aqui, você já sabe, você está até com náuseas. Professor, já tenho náuseas disso. Então, quando você tem náuseas, é o sinal que você aprendeu. É, é isso aí. Então, não esqueça, tá? Agora, efetivo é diferente de estável. Já falei várias vezes isso. Efetivo é o senhor e a senhora que está do outro lado, que será concursado. Efetivo é aquele que ocupa o cargo efetivo, ou seja, aquele cargo em que você fez o concurso público, certo? Mas, aqui, o estável é o efetivo aprovado no estágio probatório, certo? Então, preste atenção no que diz o artigo 227. Os servidores estáveis no serviço público, nos termos do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, conhecido como ADCT, da Constituição de 5 de outubro de 1988, serão classificados em cargos compatíveis com a sua capacitação, constantes neste plano de carreira e remuneração. Fechou. Primeira questão que eu acho que é possível, na minha humilde opinião, cair na sua prova, marque, é o artigo 228. A sua prova, ela vai constar de cinco alternativas, cinco alternativas. E a banca simplesmente ama, quando tem, como é o exemplo do artigo 228, um artigo com quatro incisos. Olha só uma questão típica de concurso. Marque a alternativa incorreta. O plano de cargo, carreira e remuneração é integrado pelos seguintes quadros. Aí vai querer inventar. Nós já havíamos falado isso até no livro 1. Mas marque aí. Quadro de provimento efetivo. Lembra-se, lembre-se, cargo de provimento efetivo é ocupado por quem? Por servidores efetivos. Quem são os servidores efetivos? Aqueles aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Fechou? Fechou. Já sabíamos disso, né? Cargos de provimento em comissão, livre nomeação, livre exoneração. Cargos de função gratificada, que nós já sabemos que é ocupada exclusivamente por servidores efetivos e o quadro de servidores em extinção. Alguma novidade? Não. Nenhuma novidade. Vamos lá. Vamos agora falar do quadro de cargos e funções a partir do artigo 229. Diz assim, ó. Dos cargos de provimento efetivo. Creia que você vai ocupar um cargo de provimento efetivo. Quem crê diz o quê? Amém. Diz o quê? Amém. Muito bem. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 229. Cargo efetivo é aquele para cujo provimento originário. Professor, qual é mesmo o provimento originário? Lembra que nós havíamos falado quando nós estudamos lá no livro 1 as formas de provimento. Eu falei pra vocês, olha, prestem atenção, existe uma única forma de provimento originário. Qual é, professor, a única forma de provimento originário? A nomeação. A nomeação. Então, ele coloca aqui, cargo efetivo é aquele que para cujo provimento originário, ou seja, para cujo vai acontecer sua nomeação, é exigida aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Marque esse termo, de provas ou de provas e títulos. Por quê? O examinador pode colocar na sua prova o artigo 229, 229, e simplesmente ele colocar assim, ó, cargo efetivo é aquele para cujo provimento originário é exigida aprovação em concurso público de provas. Ponto final. Tá errado. De provas e títulos. Ponto final. Está errado. Por quê, professor? Porque, por exemplo, quem vai fazer o concurso para nível fundamental, nível médio, fará concurso de provas. Mas quem vai fazer concurso para nível superior vai fazer concurso de provas e títulos. Então, a última vez, faria a leitura do artigo 229, cargo efetivo, que é o cargo que os senhores e senhoras que estão do outro lado estão almejando e vão alcançar, é aquele para cujo provimento originário leia-se a nomeação, que é a única forma de provimento originário, é exigida aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Fechou? Tranquilo. Olha só, o artigo 230 também não nos traz novidade, porque nós havíamos falado o que está no artigo 230 no livro 1. Ó, os cargos de provimento efetivos quanto à natureza são. Nós sabíamos disso. Apoio operacional 1, 2 e 3, até falamos que precisa aí de ensino fundamental. Nível médio, magistério e nível superior. Aí olha o que diz o parágrafo 1º. Os cargos de natureza apoio operacional são aqueles, olha só, cujo provento é exigido escolaridade até o primeiro grau completo. Parágrafo 2º. Os cargos de nível médio, já sabíamos também, são aqueles para cujo provimento é exigida habilitação profissional, em curso legalmente classificado como segundo grau. Os cargos de magistério, diz o parágrafo 3º, são aqueles previstos no livro 3 dessa lei. Vamos depois trabalhar o livro 3 dessa lei. E o parágrafo 4º diz que o cargo de nível superior são aqueles para o cujo provimento é exigida habilitação específica em curso de terceiro grau, com diplomas devidamente registrados no órgão competente. Cá entre nós, cá entre nós, já havíamos ou não estudado isso no livro 1? Já havíamos, então não há novidade. Não há novidade até agora no que havíamos estudado lá no início do livro 1, tá? Vamos falar agora dos cargos de provimento em comissão, já sabemos aquele de livre nomeação. Livre o quê? Exoneração. Diz assim o artigo 231. Cargos em comissão é aquele que em virtude de lei dependa, marque aí, da confiança pessoal. O cargo em comissão, ele depende da confiança pessoal de quem? Do chefe do poder executivo, leia-se o prefeito, tá? Ou do chefe do poder legislativo, leia-se o presidente da Câmara Municipal para o seu provimento e se destina, olha aí, ao atendimento da atividade de direção e assessoramento superior, tá? Falou em cargo em comissão? Olha só, falou em cargo em comissão? Então, que fique na sua cabeça a ideia do DAS. O que é o DAS, professor? E também, como diz aí, o DAI, né? O DAS e também o DAI. O que é, professor, o DAS? Mais uma vez, artigo 231. Então, cargos em comissão é aquele que em virtude de lei depende, dependa da confiança pessoal do chefe do executivo do legislativo para o seu provimento e se destina ao atendimento da atividade DAS e DAI. O que é que é DAS? Direção, assessoramento superior. E o que é o DAI? Direção e assessoramento intermediário, tá? O parágrafo único diz que os cargos em comissão, já sabíamos, são de livre provimento, ou seja, outras palavras, livre nomeação e livre exoneração por decreto do prefeito municipal. Muito cuidado, que a banca vai querer falar por lei, tá? Não, regra geral de acordo que está aqui vai ser por decreto do prefeito municipal. Fechou o raciocínio? Muito bem, vamos falar agora do artigo 232, quando trata do tema funções gratificadas. Olha aí, diz assim, as funções gratificadas destinam-se ao atendimento dos cargos de direção e assessoramento superior, DAS, e ou intermediário, quando ocupada por servidores públicos. Fechou? Muito bem. Vamos falar agora do capítulo 4, que trata do tema dos códigos, abreviaturas e nomeações. O artigo 233 diz, o PCCR, o plano de cargo, carreira e remuneração, constante no anexo 1 e demais normas estatuídas nesta lei, adotarão as seguintes referências. A linha A, código de cargo e remuneração específica, a linha B, abreviaturas, PMC, Prefeitura Municipal de Castanhal, CC, cargo e comissão, GAO, grupo de apoio operacional, NM, nível médio, GM, grupo de magistério, NS, nível superior, A linha C fala, código numérico por nível de remuneração, e a linha D, desnumeração em algarismo romano para nível de classificação em categoria. Muito bem. Vamos para o 234. O artigo 234, ele traz a seguinte redação. Olha só, ele fala, aplica o seu disposto deste livro 2 ao grupo de magistério, desde que não conflite com o estadoído no livro 3 dessa lei. Então, regra geral, o que está neste livro 2, que é o plano de cargos, carreira e remuneração, vai se aplicar para o magistério, contanto que não conflite. Vamos aprender depois com o livro 3 dessa lei, que trata do magistério. Vamos falar agora dos cargos de provimento efetivo, capítulo único da lei, estrutura básica. Vamos lá, vamos apagar o quadro aqui para falar desse artigo. Olha só, é muito importante esse artigo 235. Diz assim, ó, mais uma vez, a estrutura básica dos cargos de provimento efetivo constitui-se dos seguintes grupos ocupacionais. Então, vamos lá, vamos aqui organizar. Aqui está se falando dos cargos de provimento efetivo, tá? Cargos de provimento efetivo. E aí, quando se fala dos cargos de provimento efetivo, nós vamos aprender agora quais são justamente o grupo ocupacional, o grupo, desculpa, operacional, tá? Tem o grupo de apoio operacional 1, olha só, grupo de apoio operacional 1. Temos ainda o grupo de apoio operacional 2. Temos ainda o grupo de apoio operacional 3. E nós temos ainda, no caso, o grupo de nível, no caso, médio. E nós temos também o grupo de nível superior, tá? Então, olha só. Vamos ver o que que contém aí, de acordo com a lei, o grupo de apoio operacional 1. Aí ele fala exercício de atividade repetitiva sem especialização qualificada. Tais como, aqui ele cita um rol, uma lista exemplificativa. Zelador, braçal, servente, auxiliar de almoxarife, apontador, guarda. A escolaridade exigida será alfabetização com experiência na área de serviço a serem executados. Grupo de apoio operacional 2. Exercício de atividades também repetitivas com alguma especialização ou noção profissional. Tais como ajudante pedreira, ajudante pintor, ajudante mecânico, ajudante eletricista, ajudante, no caso, de hidráulico, capataz, músico, auxiliar de saneamento, auxiliar de operador. A escolaridade exigida será o primeiro grau incompleto para o grupo operacional 2, tá? Com experiência na área de serviço a serem executados. Aí nós temos ainda o grupo de apoio operacional 3. Exercício de atividade repetitiva de apoio, que seja qualificação profissional ou técnica especialista. Tais como encanador, eletricista, carpinteiro, pintor, pedreiro, soldador, bombeiro hidráulico, operador de máquinas leve, borracheiro, mecânico e auxiliar de administração. A escolaridade exigida é o primeiro grau completo com experiência na área de serviço a serem executados. Temos ainda o grupo de nível médio, escolaridade segundo grau completo, em qualquer curso legalmente considerado de segundo grau, para exercício de atividade que exijam maior complexidade para sua execução. Tais como motorista, auxiliar de enfermagem, mecânico de veículos em geral, operador de máquinas pesadas, técnico agropecuário, desenhista, técnico, agente administrativo e auxiliar de arrecadação fazendária. E por fim, nós temos aí o grupo de nível superior. É exigida, lógico, a qualificação em grupo de maior complexidade, da atividade inerente a seu cargo, função ou especialização, tais como administrador, advogado, economista, enfermeiro ananere, antigamente é chamada enfermeira ananere, aquele que é formado, dinheiro superior, bibliotecário, médico, nutricionista, farmacêutico, bioquímico, odontólogo, médico veterinário, psicólogo, sociólogo, arquiteto, engenheiro civil, assistência social, contador e técnico em arrecadação fazendária, que pode ser advogado, contador, economista ou administrador. O profissional a assumir o cargo deverá comprovar estar com seu diploma legalmente registrado no órgão competente e em dias com a sua entidade de fiscalização profissional. Por exemplo, eu sou advogado, se eu fosse fazer o concurso aí para a minha superior, para que eu possa ali assumir o cargo, tem que estar em dias com a AB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Brasil, tá certo? Vamos falar agora do ingresso e da carreira. Aqui começa a ficar mais interessante para cair na sua prova, tá? O que que diz aí do tema do ingresso? Artigo 236, marque aí. O ingresso para os cargos de provimento efetivo, que é o que vai acontecer com os senhores e com as senhoras, marquem aí, da CA na referência inicial da categoria funcional, tá? Então, isso é interessante. Isso é interessante apagar o quadro aqui para tratarmos desse tema. Vamos lá. O tema que ia ser tratado agora é do ingresso, tá? Como é que você, que vai ser futuro servidor do município de Castanhal, vai ingressar? O que que ele fala aqui inicialmente? Ele fala que o ingresso para os cargos de provimento efetivo dá-se-á na referência inicial da categoria funcional. Então, vai se dar na referência... Preste atenção, hein? O cargo vai se dar aí para ingresso na referência, no caso, inicial... Referência inicial do que, professor? Da categoria funcional. Referência inicial da categoria funcional. Anote aí que isso é muito importante, certo? Mediante, lógico, habilitação em concurso público. Por isso que os senhores estão estudando aí para serem aprovados no concurso público, tá? O parágrafo primeiro diz que, enquanto o poder executivo, enquanto o poder executivo não estiver em condições de promover o concurso público, o poder legislativo apreciará os pedidos de autorização para contratações, conforme determina o artigo 37 da Constituição Federal. Então, vamos aqui para a literalidade da lei. Enquanto não tinha concurso no município de Castanhal, quando o poder executivo precisasse fazer o contrato temporário, que isto é autorizado ali pela Constituição Federal, de acordo com a lei, deveria aí o poder executivo apreciar os pedidos, ou seja, dispor, fazer os pedidos de autorização para o poder legislativo, tá? E o parágrafo segundo diz que a falta de candidatos com a escolaridade exigida poderão os cargos do grupo de apoio 1, 2 e 3, que nós falamos anteriormente, serem preenchidos por quem demonstrar aptidão para o desempenho das funções. Fechou? Como eu havia prometido, nós vamos aqui dar um break nesta aula 13 e a aula 14, que vai tratar do segundo a parte do livro 2, vai estar disponível na plataforma, quem tiver interesse pode adquirir diretamente aqui, tá? Aí, quando nós finalizarmos a aula 14, que é o livro 2, aí a 15 já vai estar por aqui para nós iniciarmos até a metade do livro 3. Depois, a segunda metade do livro 3 vai estar na plataforma. E, por fim, no livro 4, a mesma ideia, vai estar aqui a metade inicial e a última parte vai estar na plataforma. Fechou? Eu lhe convido a adquirir materiais, lista de questões sobre essa lei, lista 01, lista 02, também este material com todos os artigos, tá? E convido também a me chamar no WhatsApp para você fazer parte da lista de remissão gratuita do WhatsApp e me siga no Instagram. Adquira o material de português, de informática, de matemática, raciocínio lógico e também de atualidade com excelentes professores parceiros aqui na plataforma do site Valnei Oliveira. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você futuro servidor, futuro servidora, futura servidora do município de Castanhal, quem crê, diga amém, é o final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade, quem crê, diga amém, um abraço e até os nossos próximos encontros.